Esse movimento é foda e as novinhas tão mandando Bem rebolando, bem rebolando, bem rebolando Bota a mão na cinturinha e devagar aí você vai sentando Bem rebolando, bem rebolando, bem rebolando, bem rebolando Vem com o Felipe Dinho que é mais uma que eu tô lançando Bem rebolando, bem rebolando, bem rebolando, bem rebolando Bota a mão na cinturinha e devagar aí você vai sentando Bem rebolando, bem rebolando, bem rebolando, bem rebolando Se envolve no probleminha, revoada com os traficantes Fomei, bafador, lancinha, depois senta com o grelho gigante Como se pronuncia? Como é que fala? Esse movimento é foda e as novinhas tão mandando Bem rebolando, bem rebolando, bem rebolando, bem rebolando Bota a mão na cinturinha e devagar aí você vai sentando Vem rebolando, bem rebolando, bem rebolando, bem rebolando Vem com o Felipe Dinho que é mais uma que eu tô lançando Bem rebolando, bem rebolando, bem rebolando, bem rebolando Bota a mão na cinturinha e devagar aí você vai sentando Vem rebolando, bem rebolando, bem rebolando, bem rebolando, bem rebolando Se envolve no probleminha, revoada com os traficantes Fomei, bafador, lancinha, depois senta com o grelho gigante Fomei, bafador, lancinha, depois senta com o grelho gigante Fomei, bafador, lancinha, depois senta com o grelho gigante Como se pronuncia? Como é que fala? Blebit DJ? Meu hoje eu mato grosso, porra Os quatro contos eu mato grosso, só escuta pra lá esse nome Blebit DJ